É possível suspeitar de qualquer coisa, de qualquer ato sórdido da parte de um ser humano como Alexandre Corrêa. Não adianta passar a mão na cabeça de canalha não, de vagabundo. Entendeu? Contrafatos, não argumentos. Se o patrimônio foi dilapidado. Se a própria apresentadora fez boletim de ocorrência, de agressão...